Seja muito bem-vindo a essa live, meu nome é Marília, sou nutricionista, sou especialista em emagrecimento e hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar, como superar essa doença, sim, a compulsão alimentar é uma doença então se você tem interesse em como superar essa dor, que é a compulsão alimentar, que é você comer sem conseguir se frear isso acaba afetando a sua saúde física e psicológica, então se você já passou por isso, se você conhece alguém que já passou por isso assista essa live, que eu vou poder, eu acredito que eu vou poder de alguma forma te ajudar com o conteúdo que eu tenho pra te dar hoje, tá bom? Então se você tá entrando aí nessa live, já soque esse coraçãozinho, tá? Já encaminha essa live pra mais pessoas pra que a gente possa atingir mais e mais e mais pessoas e com isso a gente possa ajudar cada vez mais Tá bom? Tá travando Bom dia Bom dia Tá conectado no meu wi-fi? Olha aí Bom dia Tá travando a pergunta se tá travando? Tá tudo certo? Gente, vê se tá tudo certo Vocês estão conseguindo me ouvir bem Dá um ok Tá travando Tá no meu wi-fi? Ai, você conferiu? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ver direitinho, tá travando Dá um feedback aí Bom dia a todas Bom dia, Jéssica Deixa eu ver a galera aqui Mari, boa tarde, Mari Tudo certinho Maranhão Maranhão Sejam bem-vindos Arianna Gente, eu tô olhando pra baixo Que eu tô vendo aqui a live tá Pelo celular Como hoje eu trouxe o clipchat pra vocês Pra tentar passar o conteúdo de uma forma mais prática Eu não consigo virar a câmera do celular pra fazer a live com a câmera virada Porque senão Porque senão as palavras ficam ao inverso, né? Então eu tenho que fazer a live com a câmera Eu não tô me vendo Então eu tenho que tá olhando aqui no outro celular Na verdade o Jonathan vai colocar aqui na TV pra mim Pra que eu possa ver os comentários de vocês pela TV Mas eu vou precisar ficar com o celular, tá? Pra poder passar os comentários Segurar os comentários Porque senão os comentários vão subindo e eu vou me perder depois, entendeu? E aí galera, sejam bem-vindas Na verdade nem precisava na TV, né? Era só olhar aqui no caso Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas E aí? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Soca o coraçãozinho e caminha essa live pra mais pessoas Que hoje o nosso tema é sensacional, tá? Hoje o nosso tema é muito, muito bom Hoje o pau vai quebrar Então soca esse coração Encaminha essa live pra pelo menos 5 mulheres 10 mulheres Manda pra todo mundo Pra poder vir assistir pra gente Pra poder entender um pouco sobre compulsão E gente, compulsão alimentar Atrapalha demais na dieta, né? Se você quer emagrecer Se você quer ter um resultado Sinceramente é uma das coisas que mais atrapalha Que eu mais vejo, né? Que atrapalha os meus clientes Os meus seguidores Não só a compulsão alimentar em si Mas o psicológico em si, né? A questão da ansiedade A questão de às vezes os nossos sentimentos Das nossas frustrações Afetarem o que a gente come Então quanto mais ansioso Estressado a gente fica Maior é a vontade da gente comer, não é verdade? Mais vontade de chutar o balde De buscar um conforto na alimentação Então eu acredito que essa live Ela vai solucionar o problema de muita gente Na verdade ela vai dar um passo Vai ser o primeiro passo Pra solução de um dos maiores problemas Que a gente tem Quando se fala de dieta, tá? Então galera, o que que é a compulsão alimentar? Se você já passou por compulsão alimentar Se você é ansiosa e desconta na comida Comenta aqui que eu quero saber Tá bom? Gente, começando Vamos começar? O que que é a compulsão alimentar? A compulsão alimentar é uma doença, tá? É uma doença, é algo muito sério Onde você, onde a pessoa Ela come algo Algo que não é saudável Ou às vezes pode ser até o que é saudável, tá? A compulsão alimentar Ela não é específica Ah, só com alimentos que não são saudáveis Não A compulsão alimentar Ela pode acontecer Com qualquer tipo de alimento Seja uma besteira Uma pizza, um doce Um hambúrguer Ou também pode ser com alimentos normais Normais que eu digo Alimentos saudáveis, né? Pode ser com comida Pode ser com qualquer tipo de alimento E a característica da compulsão É um ciclo onde você come É pra buscar um conforto E não consegue parar Então como que acontece a compulsão, galera? A compulsão, ela acontece Com um episódio Um ponto, né? Ela tem um motivo Esse ponto aqui é quando você come É o ato de comer, tá? Então a compulsão, ela começa com um simples ato de comer E aí, eu queria contar uma história pra vocês Sobre o que aconteceu comigo Pra quem não me conhece Pra quem tá chegando agora Eu tô recebendo muitos seguidores novos, né? Nos últimos dias Eu sou nutricionista Eu já fui atleta de fisiculturismo E eu já tive compulsão alimentar Sim Oi? Eu já tive compulsão alimentar Nutri? Como assim? Galera A compulsão alimentar Ela pode acontecer com qualquer pessoa E aconteceu comigo Por quê? A minha situação era a seguinte Eu fui atleta E pra ser atleta de fisiculturismo Você precisa se restringir A sua dieta É um pouco mais restrita Do que o normal, né? Porque você busca sempre a mais, né? Um resultado a mais Pra subir num palco de fisiculturismo Você precisa ir além E esse ir além Quando se trata de dieta É você sim fazer uma dieta Um pouco mais restrita do que o comum Então eu decidi ser atleta, né? Fiz dietas extremamente complicadas O que? Tá, eu tô olhando Pausou Pausou Deu uma pausa aí, né, gente? A internet então Travou de novo Pode ser Tá travando, né, gente? Complicado Vamos ver até quando Mas tá travando demais Voltou, 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 voltou Vê se tá ok aí, galera Tá ok? Vamos ver até quando, né? Aqui tá travando Galera, olha só O vídeo deu uma travadinha aí Pior é que tá no meu 3G Eu não sei até quanto vai durar 3G Mas eu tirei do Wi-Fi Mas eu tirei do Wi-Fi As causas, né, o que eu quero que vocês entendam É que uma das causas pra compulsão alimentar Iniciar pra você desenvolver esse quadro de compulsão alimentar São dietas restritivas Por que que eu trouxe esse tema pra vocês? Porque eu vejo que muitas de vocês Antes de, né, quando vocês decidem fazer uma dieta Vocês já querem fazer algo extremamente restritivo Algo, né, começa a fazer loucura E é a partir dessas loucuras que você pode desenvolver a compulsão alimentar Que é uma doença Então eu tô aqui pra alertar vocês também Eu, Marília, nutricionista Eu desenvolvi a compulsão através de dieta restritiva Eu, Marília, nutricionista Sendo profissional da área de nutrição Entendendo sobre o assunto Desenvolvi E foi difícil pra caramba sair da compulsão Então eu tô aqui pra alertar você Você que tá fazendo dieta Você que quer emagrecer Você que quer afinar sua cintura Perder a barriga Você não precisa fazer loucura Pra você conseguir atingir o seu resultado Eu te garanto que não Hoje as minhas clientes elas comem de tudo Elas comem pão, elas comem arroz, elas comem feijão Só que elas conseguem ter resultado Elas conseguem ter objetivo Sim, a gente passa por alguns momentos com dieta um pouco mais restritivas Sim, né? Às vezes a gente tira bastante carboidrato Mas por pouco tempo A gente não dá prazo pra compulsão alimentar Ela ser criada, desenvolvida Tá? Então tem toda uma estratégia envolvida na hora de você fazer uma dieta Não faz loucura Porque eu passei por compulsão alimentar E eu não desejo pra ninguém que eu passei Já teve momentos de eu acordar de noite Pra comer arroz e frango gelado Né? Pela compulsão E só parar de comer Quando eu comecei a passar mal Quando eu começava a passar mal Então fiquem atentas a isso Se cuida, é a sua saúde Não vale o risco Não vale a chance De você desenvolver uma doença No qual você vai precisar de muito tempo pra curar E a compulsão você não consegue É difícil você sair dela sozinha Você precisa de um profissional pra te orientar Você precisa de um profissional pra te guiar Pra te mostrar Quais são os gatilhos que estão fazendo você desenvolver a compulsão alimentar E dessa forma você cuidar dela Né? São os profissionais que precisam trabalhar juntos Em cima da compulsão do paciente Tá? Então muitas alunas Clientes minhas Às vezes elas chegam Pra mim com compulsão alimentar E o que eu digo E eu digo pra vocês também Travou, né? Não E o que eu digo Pra elas E o que eu digo pra vocês também Galera Se a compulsão alimentar Ela está afetando a sua vida De uma forma extremamente negativa Procure ajuda Tá? Se você vê que você não tem controle sobre a comida Se você come e não consegue se segurar Boa tarde, Selma Se você come e não consegue se segurar Tá? Tá na hora de você procurar ajuda Mas, Nutri Como que acontece um episódio de compulsão? Gente Eu vou mostrar aqui agora Como acontecia comigo E como acontece com a maioria das pessoas Acontece alguma coisa, tá? No seu dia Na sua vida Que você vai comer Né? Às vezes você come A maioria das vezes Você vai comer alguma coisa Sem vontade E pra Minimizar Algum efeito Algum sintoma De ansiedade De tristeza De frustração De tristeza De frustração De angústia Não tem condições Essa internet Não tem condições Gente Dá pra Dá pra ir com a internet aqui Tá bom? Extremamente chateada Com a internet Frustrada Triste Chateada Então, gente O que que acontece? Você come pelo simples fato De buscar um conforto Na comida Sabe? E isso faz você comer A busca Você busca um conforto Como que o episódio de compulsão começa? Você busca um conforto Você busca um bem-estar E você sente esse bem-estar Você sente essa felicidade Quando você come Só que gente Só que gente Em seguida Da felicidade Tem o que a gente chama De arrependimento Você se arrepende Arrependimento Você se arrepende De ter comido Você fica triste Você fica chateada Você fica frustrada E isso aqui Esse sentimento De tristeza Vai fazer você Querer comer De novo Isso vira Um ciclo vicioso Isso aqui É a compulsão Isso aqui É a compulsão Você come Para satisfazer A sua tristeza Para minimizar O sentimento Certo? Você come Para buscar Esse conforto Você fica feliz Durante uns segundos No máximo minutos E depois Vem a tristeza De novo Porque deixa eu te falar A comida Não vai resolver O seu problema A comida Ela não vai te trazer Felicidade A longo prazo Você come E sente feliz Na hora Só A comida Não resolve O seu problema E é por isso Que você Se arrepende Porque aquilo Não vai resolver O seu problema Certo? E aí Esse arrependimento Vai causar Ainda mais tristeza E isso vai fazer Você comer Novamente Galera Qual é a solução Do problema? O problema Da compulsão É esse ciclo Você come Para deixar De ficar triste E fica triste Porque comeu Você ficou triste Porque comeu Daqui a pouco Você vai querer De novo Para minimizar Aquele sentimento De tristeza Isso tudo É um jogo Psicológico O nosso cérebro Ele fica buscando Coisas Que vão nos trazer Conforto Que nos vão trazer Alegria Satisfação E aí Como que você Soluciona Esse problema Você soluciona Esse problema Primeira coisa Buscando Conforto Alegria Satisfação Em outras Coisas Que não seja Comida Buscando Outras coisas Que não seja Comida Galera Não é apenas A comida Que traz satisfação Não é apenas A comida Que traz alegria Não estou falando Que você não pode comer Eu estou falando Para te tirar Desse ciclo De compulsão Desse ciclo De comer compulsivamente Então a primeira coisa Que você tem que fazer É buscar Atividades Que vão fazer Você se alegrar Que vão fazer Você feliz Por exemplo Fazer atividade física É uma ótima Estratégia Para que você Possa Ter esse conforto Ter essa alegria A atividade física Ela produz Hormônios Que vão te causar Bem-estar Que vão te causar Alegria Então uma das coisas Que o seu psicólogo Vai te falar De cara É Faça atividade física Porque isso vai fazer Você esparecer A sua cabeça Quantas vezes Eu fui para a academia Sem querer Sem vontade E voltei de lá Alegre Feliz De ter ido De ter feito Às vezes Uma alegria Até sem sentido Uma alegria Nossa Por que eu estou feliz assim? Porque a atividade física Ela produz Esses hormônios Ligados Relacionados Com o bem-estar Então a primeira coisa Que você tem que fazer É buscar Essas atividades A segunda coisa Que me ajudou Muito Foi isso aqui Tirar Portar Esse arrependimento Toda vez Que eu como Hoje Depois de dois anos Que eu tive Compulsão alimentar Que eu adquiri Demorou muito tempo Para eu melhorar Hoje eu me considero Curada Não tenho mais episódio De compulsão Já tem muito tempo Graças a Deus Mas uma coisa Que me ajudou Muito Foi Toda vez Que eu como Toda vez Que eu saio Da dieta Gente Isso é uma dica Surreal Toda vez Que eu como Toda vez Que eu saio Da dieta Eu não me arrependo Mas Nutri Você tinha que se arrepender Não Não É pior Quando você Se arrepende Isso vai fazer Você ficar mais frustrada Mais arrependida Mais chateada E o risco De você comer Mais e mais É muito alto Como é que tá aí Amor? Travou? O risco De você comer Mais É ainda maior Por você Ter se arrependido Entende? Hoje Quando eu vou comer Fora da dieta Eu peço assim Bom Eu vou me arrepender De comer esse alimento? Não Não vou me arrepender Então se eu não Vou me arrepender Eu vou comer Então minha dica é Antes de qualquer coisa Se pergunte Eu vou ter arrependimento De comer aquilo? Ontem Foi a nossa Refeição livre Aqui em casa A gente comeu um prato Depois a gente Tomou sorvete Né? Antigamente Eu iria ficar triste Chateada Pensando Nossa Por que que eu comi? Por que que eu fiz isso? Eu não deveria ter comido Ah, bah, bah, bah E aquilo Pirava a minha cabeça E aí o que que acontecia? Ao invés De eu não comer mais Aquilo ali Me estigava a comer Ainda mais E mais E mais E mais Porque eu ficava tão triste Que eu queria comer mais Pra confortar Pra me confortar Mas só ia piorando Cada vez mais Hoje A gente come Fora da dieta Programado Não Esse dia aqui Eu vou separar Essa refeição A gente vai comer algo Separado da dieta E às vezes A gente come até Alguma coisa Que não é programado Mas a gente Não se arrepende mais Eu não me arrependo mais Porque eu sei Que se eu me arrepender Isso vai ser um gatilho Eu descobri o meu gatilho Tá? Talvez não seja o mesmo Que o seu Mas eu descobri Né? Eu até fiz algo Muito errado Eu não procurei ajuda Mas por quê? Né? Eu não procurei ajuda Por vergonha Eu pensava assim Nossa Eu sou nutricionista Como que pode eu Ter compulsão alimentar? E eu paguei o preço Por ter tido vergonha Eu demorei mais tempo Pra sair dessa Então se você tem Não tenha vergonha Tá? Não é porque você tem Compulsão alimentar Que você é doida Né? Que pessoas falam assim Ai não vou pedir Procurar psicóloga Porque parece que eu sou maluca Não gente Não é isso Todo mundo precisa de ajuda Eu precisava Eu não procurei por vergonha E me arrependo Amargamente Porque eu paguei o preço Porque eu demorei mais Eu sofri mais E eu não quero que você sofra igual Eu sofri Tá? Então O que que acontece? Cada pessoa Tem o seu gatilho Cada pessoa Come Compulsivamente Por algum motivo específico Eu não sei qual é o seu motivo Eu demorei muito Eu demorei muito Pra descobrir o meu motivo Mas eu descobri que o meu motivo Era isso aqui O arrependimento O arrependimento O arrependimento Era o gatilho Pra que eu comesse mais A pressão Sabe? A pressão no meu psicológico De pensar Poxa Eu sou nutricionista Eu tenho que dar o exemplo Pros meus clientes Eu tenho que ser magra Eu tenho Sabe? A pressão ali E o arrependimento De comer algo Fazia eu querer comer Cada vez mais Então Você buscar o seu gatilho Buscar entender O porquê Que você está comendo Compulsivamente E dessa forma Cortar Hoje eu não me arrependo mais E hoje Eu consigo ter Mais controle Frente A comida Tá? Então deixa eu só Virar a câmera aqui Pronto Deixa eu só Virar a câmera aqui Pra que eu possa conversar De uma forma melhor Com vocês E aí? Oi? Acabou o flipchat? Flipchat acabou Eu tirei o arroz E não consigo emagrecer Mas não sei Por que não estou emagrecendo Gente Olha só Vocês entenderam A parte da compulsão alimentar? Diz aqui Você entendeu? Se você Mário Eu já vou te responder Tá? Se você Sente Que tem problemas De compulsão alimentar Se você sente Que não tem controle Sobre o que você come Que você não tem controle Sobre a comida O que que você tem que fazer Primeiro Se você acha Que a compulsão Tá te atrapalhando Procure ajuda Procure um psicólogo Tá? O psicólogo Se você acha Que aquilo ali Tá te influenciando Tá te atrapalhando Porque ele O psicólogo É o profissional Que vai te guiar Que vai Te ajudar A entender Qual é o gatilho Pra você estar Comendo compulsivamente O psicólogo Vai fazer isso O nutricionista Você precisa De um nutricionista Também O nutricionista Ele vai te guiar O que você vai comer A quantidade E o nutricionista Que entenda Que restrição Severa Não é a chave Não é o caminho Pra que você Obtenha um resultado Pra que você Emagreça Mas principalmente Que você Mantenha a sua saúde Psicológica Pra que você Fique bem Pra que você Não aumente Ainda mais A sua compulsão Terceiro lugar Faça uma atividade Física Procure uma atividade Que vai te gerar Alegria Que vai te gerar Prazer Aí você me diz Assim Nutre Mas nenhuma atividade Eu não gosto De fazer exercício Eu não gosto De fazer atividade física Então eu não sinto Prazer com exercício Gente Atividade física O prazer Vem depois Você só vai sentir Esse prazer Quando você Começar A fazer Tá bom Então essas São as minhas dicas Se você tem A compulsão alimentar Tá Vamos responder Suas dúvidas Então Manda em dúvida Se você tiver A Mari Me falou Assim Eu tirei O arroz E não consigo Emagrecer Gente Olha isso Eu acabei De falar Restrição Restrição Não é a chave Restrição Não é o caminho Restrição Não é A solução E aí Vocês Vêm me perguntando Por que Que você tirou O arroz E não consegue Emagrecer Por que Porque restringir-se Não é a chave Não é tirando O arroz Que você vai Emagrecer Você até Pode emagrecer Tirando o arroz Mas você Não tem que Ficar preocupada Não é só Com arroz E todo o resto Que você come Durante o dia O que que você Tá fazendo Você tá conseguindo Beber água direito Você consegue Fazer sua dieta A longo prazo Ou você faz Três dias E desiste Entende Você faz Atividade física Mari Você faz A sua dieta A longo prazo Você tá fazendo Dieta com Profissional Ou tá fazendo Algo que você Acha que é certo Você tá fazendo De cabeça Você tá seguindo Uma dieta De uma amiga Porque dieta É individual Dieta é feita Pra você Pra você Ter o seu resultado Não adianta Não adianta Seguir dica De internet Não adianta Buscar a dieta Da amiga Pegar emprestado Tirar xerox Se você tiver Um resultado Vai ser ali Durante um período Depois vai desandar Então vocês Têm que entender Que primeiro Dieta é personalizada Segundo Não é cortando As coisas Que vocês vão Conseguir emagrecer Vocês tem que Ter cuidado É com a sua saúde Que a gente Tá lidando Ai eu vou tirar Arroz Eu vou tirar O feijão Vou tirar isso Vou tirar aquilo E ai daqui Dois meses Você tá Com dez quilos A menos Só que Compulsão alimentar A compulsão alimentar Gente é uma doença Séria Séria Quantas vezes Eu fui dormir Chorando Porque eu tava Passando mal De tanto Que eu tinha comido E o choro Não era por causa Da dor De tá Passando mal O choro Era de tristeza Porque a comida Tava comandando A minha vida Eu não tava Comandando Eu tava deixando A comida Comandar Eu tava no banco Do carona Sabe Então gente Cuidado Restrição Não é a chave Tá Cuidado Por isso Mari Tirar arroz Não quer dizer nada Não quer dizer nada Todos os meus clientes Comem arroz Todos Algumas fases A gente tira Né Mas durante Um curto Período Pra que A minha aluna A minha cliente Não fique muito tempo Sem aquele alimento Sabe Então quando Eu tiro o arroz De uma forma Estratégica Escute De uma forma Estratégica É por um Curto Período Né Elas não ficam Muito tempo Sem aquele alimento Por que Pra que você Consiga fazer A longo prazo Do que que adianta Sair cortando tudo E você conseguir Fazer só 15 dias Não adianta nada Caminhar Ajuda A emagrecer Ei Maria Paula Bom dia Boa tarde Boa tarde Cristina Gente Caminhar Ajuda a emagrecer Galera Caminhar É uma excelente Atividade Pra circulação Pra sua saúde Pra retenção De líquido Ajuda A emagrecer Ajuda Mas não é O melhor Exercício Pra você Conseguir emagrecer Tá Por que Porque a caminhada Você tem um gasto energético Um gasto calórico Baixo Então você não gasta Muitas calorias Você não gasta Muita energia Na caminhada Tô falando que é ruim Não Tô falando que você tem Que parar de caminhar Não Não Tô falando que Existem exercícios Que são melhores Né Uma corrida Mas aí gente É tudo individual Por que Porque tem que avaliar Também o que você Consegue fazer O que você Pode fazer Você pode fazer Uma corrida Você pode fazer Uma bicicleta Você pode fazer Uma academia Você tem problema No joelho Não tem Então tudo isso Tem que ser avaliado Mas de todas as atividades Que existem Né Na minha cabeça Aqui Corrida Bicicleta Academia É Pular corda Dança Crossfit Zumba Fit dance Tudo Tudo gasta mais energia Que a caminhada Tá Então Não estou condenando A caminhada Eu caminho Tá Eu caminho Mas Se você Só faz Caminhada E acha que aquilo ali Vai te ajudar demais Não vai Tá Mas é lógico Se você tiver com A sua dieta Ajustada Alinhadinha Linda e bela Você consegue Ter um excelente Resultado Caminhando E fazendo A dieta Né Tem que fazer dieta Né gente Não adianta você Fazer 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 Exercício físico Mesmo que seja Um exercício físico Muito É Que gasta Muita energia Se você não Fiz a dieta Você não vai Ter o resultado Não adianta Qual o melhor Caminhar Uma hora Ou Uma hora De dança Uma hora De dança No meu ponto De vista É melhor Você vai Gastar Mais energia Tá Uma hora De dança Você gasta Mais energia Beleza Fechou Logatonas Vocês tem Mais alguma Dúvida E gente É isso Não adianta Né Se você Quer Ter Um resultado Se você Quer Atingir Aquela Barriguinha Dos sonos Afinar A cintura É dieta Gente Dieta É a chave Dieta É a chave Não adianta Ir pra academia Né Comprar Ah Vou comprar Um shake Você vai Gastar Seu dinheiro A toa Porque você Não vai Aprender A fazer O que Realmente É necessário Ao invés De você Gastar O seu Dinheiro Com shake Vai Num adicionista Paga Uma mentoria Entra Numa Agra Poderosa Sabe Marca Uma consulta Que seja Mas faz Faz uma dieta Investe Naquilo Que realmente Dá certo Esteira É bom É bom Esteira Caminhada Na rua Esteira A mesma coisa Tá Esteira E na esteira Você pode caminhar Você pode correr Nutre Fazer jejum Intermitente De 14 horas Com jejum Funciona Ou exige Demais Do corpo Não Não exige Demais Do corpo Fazer um jejum De 14 horas Na verdade É muito fácil Gente Fazer jejum De 14 horas A maioria Das pessoas Faz Só fazer Uma conta Presta atenção Se você Jantou Seis horas Da tarde Seis Tá Se você Jantou Seis horas Da tarde Foi dormir Né Seis horas Da manhã Dá 12 horas De jejum 8 horas Da manhã Dá 14 horas Então se você Janta A última refeição Seis horas E toma um café Da manhã 8 horas Da manhã Você fez 14 horas De jejum Então Não exige Muito do corpo Mas aqui Deixa eu te contar O que vai Pesar No seu resultado Não é as 14 horas De jejum Não O que vai pesar No seu resultado É as 10 horas Que estão sobrando Do seu dia Que você Vai comer O que Que você Vai comer Durante as Outras 10 horas Entende Então O que Gera resultado No jejum Intermitente Não é o tempo Que você Fica em jejum É o que Você Come No tempo Que você Tá comendo Nos horários Que você Vai comer Aí que o Pau Quebra Porque Porque Às vezes A pessoa Não consegue A pessoa Fica com Tanta fome Durante o jejum Tem pessoas Outras Não Que aí Começa Comer Descontrolada Descontroladamente Durante a janela De alimentação Né Mas se você Consegue Seguir A sua Dieta Porque dieta É uma coisa Jejum É outra Tá Jejum É uma estratégia Que a gente Encaixa Junto com a sua Dieta Mas pra fazer Jejum Você precisa Ter uma dieta Em mãos O que comer E a quantidade Ah Vou fazer jejum E vou comer O que eu quiser Você não vai emagrecer Né Você vai emagrecer Comendo a quantidade certa Mas Um jejum De 14 horas É um começo Tá O jejum Ideal É de 16 horas Pra frente É o jejum Onde você Começa A ter a cetose Que é a queima De gordura Para a produção De energia Por conta Do jejum Então A partir De 16 Começa A fazer Uma diferença Então Se você Fez A sua Última Refeição Às 6 Da noite 6 da manhã Vai dar 12 horas Mais 4 Vai dar 16 Então Daria 10 horas Da manhã E aí Meio dia Se você Fosse almoçar Meio dia Ia dar 18 horas De jejum Tá Mas Independente De ser 14 16 18 Você Precisa Saber O que Você Tem Que comer Na janela De alimentação Nutre Tirar O arroz E janta Dá certo Thais Eu acho Que você Entrou Agora Na live Acabei De falar Que não Adianta Sair Cortando Arroz Achando Que vai Emagrecer O que Importa Thais É o que Você Come Durante Todo Seu Dia Não É só Tirar Vou tirar O jantar E vou tirar O arroz Mas o que Que você Vai comer No lugar Do jantar Às vezes A pessoa Tira o jantar E come Pão No lugar Às vezes Come um lanche No lugar Aí não Adianta Nada Às vezes Não come Nada No jantar Mas come Muito Durante O dia Eu não Gosto Você gosta De tirar Jantar Ou Você gosta De jantar Se você gosta De jantar Não tem Por que Você Tirar O jantar Você só Precisa Ter um Ajuste Na quantidade Que você Tá comendo Pra ter O seu Resultado Por exemplo Eu não Quero fazer Caminhada Mas eu Tenho Uma esteira Em casa É boa Pode Eu tenho Uma esteira E uma bicicleta Em casa Porque a esteira Você soa Muito Eu pelo menos Sou Sou muito Eu tomo H3 Tomo Óleo de coco Tomo Linhaço Misericórdia Quanta coisa Ô Jesus Elândia Que assim A esteira Eu acho melhor Do que a caminhada Porque soa Ô Elândia Sabe o que Que acontece Na esteira Você mantém O ritmo Pá 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 Você coloca Uma velocidade E mantém Aquela velocidade Na caminhada Pra você Manter Essa velocidade Tem que ter Ó Muito Psicológico Porque na caminhada Você vai Desacelerando Você diminui o ritmo Se você tiver Meia cansada Meio que sem ver Entendeu Então a esteira Você consegue Ter um ritmo Melhor Né O seu ritmo É sempre o mesmo Tá A bicicleta A gente Também soa Demais Só que você Tem que botar No pesado Né Gente Com essa Núcle Eu como De tudo Já consegui Eliminar Quase 12 Quilos E Cristina O que Que seria Do seu resultado Se não fosse A sua dedicação Cristina Maria Paula Também Ó O que Que seria Dos resultados Da Maria Paula Da Cristina E de muitas Outras clientes Minhas Se não fosse A dedicação De vocês Se não fosse O empenho De vocês Como eu sempre Falo Eu só mostro O caminho Né Eu só indico O caminho A seguir Mas quem realmente Bota pra quebrar Ali Quem tá na linha De frente Fazendo Que é preciso Ser feito São vocês Tá A Elândia Água com limão Você acha Que funciona Funciona Pra que O limão Só funciona Pra desintoxicar O organismo Mais nada Tá bom O limão É uma excelente Fonte de vitamina C E por isso Ele ajuda Demais A desintoxicar O organismo Mas essa De que limão Emagrece É história Pra boi Dormir Tá Isso aí É História Da carochinha Tá bom Limão É bom É Tô falando Que o limão É ruim Não Tô falando Que limão Não emagrece Gente O que emagrece É constância O que emagrece É você alimentar Corretamente É a longo prazo Fazer exercício Fazer direito Comer certo Nas horas certas A quantidade certa O limão É bom É digestivo O limão É fonte De vitamina C O limão É depurativo O limão Elimina Toxinas Ajuda A preparar O seu corpo Pra receber Todos os nutrientes Que você vai ingerir Durante o dia Por isso Tem muita gente Que toma limão Em jejum Mas não é Porque ele emagrece É porque Ele tem Todas essas características De preparar O seu corpo Pro dia Tá bom Eu como Mas eu como Minha salada Primeira Ótimo Eu consegui Pender 8 filhos Até agora Estou muito feliz Ivanete Ivanete Fontana Aluna magra Poderosa É isso aí Vocês arrebentam E olha Que a gente Ainda nem Terminou o curso Hein Olha Olha Gente Iogurte Engorda Gente Presta atenção Eu vou falar De novo Tá Presta atenção Gente O que engorda O que engorda Não é Não é O arroz Não é O pão Não é Iogurte O que engorda É a quantidade Que você come Você tem que entender Você tem que entender Que pra você Emagrecer Não é Não é Sai cortando Tudo Igual A maluca Parece que o mundo Tá acabando O que você tem que fazer É comer os alimentos Saudáveis Na quantidade Certa Pra você Eu não tô falando Que é lógico Você tem que cortar Fritura Você tem que cortar Açúcar Você tem que cortar Doce A gente O que é Saudável Né O que é saudável Iogurte É saudável Gente Iogurte Que mal Que tem no iogurte Né A não ser Que você tenha Intolerância A lactose Agora Se você beber Um litro De iogurte Por dia Aí sim Isso vai te engordar Tá Se você comer demais O excesso Isso vai te engordar Então gente Pra você ter um resultado É o que você come Desde a hora Que você acorda Até o horário Que você vai dormir E dessa forma O que você come E a quantidade Que você come Qual a quantidade De iogurte Que eu tenho que tomar Noutre Não sei Tá Não te conheço Não sei o seu peso Não sei a sua idade Não sei o seu objetivo Não sei o que você come Durante todo o resto Do seu dia É um ajuste Do dia inteiro Sabe Então pra isso Você precisa ter Um acompanhamento Você precisa Sabe É lógico Gente Só de você seguir Minha dica Vocês vão ter Um resultado legal Você quer ter um resultado A mais Precisa de um acompanhamento Precisa de um cálculo Tá bom Mas iogurte é do mal Lógico que não Lógico que não Vinagre de maçã Tirar fome Não 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 tira Elândia A nutricionista pediu Pra eu comer A salada primeira Porque quando eu for almoçar A minha fome Já tá mais Já não tem mais Já não tem tanta fome Entendeu E quando eu como a salada Primeira É quando eu vou mostrar Elândia Pra mim Assim O que você tem que ter Na sua cabeça É a quantidade Que você vai comer É a quantidade Que você vai comer Tá Pra mim o segredo é esse Essa estratégia Ajuda Ajuda Mas por exemplo Eu vou pegar aí Uma aluna minha Por exemplo Uma aluna minha Eu passo salada Eu passo Salada crua à vontade Legumes 100 gramas de legumes Por exemplo Tá Aí tem lá 100 gramas de carne De frango 50 gramas de arroz 50 gramas de feijão Na hora que eu manto A dieta da minha cliente Ela já sabe exatamente O que ela vai ter que comer E a quantidade Que ela vai ter que comer Então Tanto faz Se ela comer a salada primeiro Se ela comer a salada junto O que ela tem que comer É o que tá no prato Acabou Tá Agora Essa questão da salada De comer com a primeira salada É uma orientação Pra quem não tem uma dieta Pra quem não sabe O que vai comer Pra quem não sabe A quantidade que vai comer Aí serviria Pra você comer menos Mas quando você sabe Exatamente A quantidade Que você tem que comer Por dia Pra mim Não faz diferença Porque aquilo ali Acabou Não tem Não tem mais Você vai ficar satisfeito Com o que você vai comer No prato Tá O meu problema Maior é a barriga É o que me acaba Faço caminhada Uma hora Todo dia Mas a minha alimentação Deixa eu desejar Ana Ana Deixa eu te falar uma coisa Você já sabe O que te incomoda Talvez isso te deixa triste Isso te deixa incomodada Você já faz Atividade física Você já sabe Exatamente O que tá faltando Na sua vida Agora o que não dá É pra você ter As duas coisas Ao mesmo tempo Não dá pra você Ter uma alimentação Desregrada E ao mesmo tempo Você ter uma barriga Chapada Você tem que fazer Uma escolha Ou eu controlo A minha alimentação E tenho a barriga Do jeito que eu sempre sonhei E tenho a autoestima Devolvida E tenho, né Enfim Ou eu tenho Uma alimentação Desregrada E deixo O pau quebrar Né Só a caminhada Não vai resolver Seu problema Você já percebeu isso, né Só o exercício Não resolve Se a sua alimentação Tá desregrada Não vai resolver É a dieta Tá Então, gente Já parou pra pensar A maioria das pessoas Sabe O que tem que fazer A maioria das pessoas Sabe o que quer Sabe o que tem que fazer Mas não faz Por quê? Sabe por quê? Porque a maioria Porque a maioria de vocês Fica presa na dor Fica pensando Ai Eu vou sofrer Pra fazer dieta Ai Eu vou ter que deixar Comer um monte de coisa gostosa Ai Fica olhando tudo Pelo lado negativo Tudo É lógico Se você olhar A sua dieta Pelo lado negativo Nossa mãe Você não vai começar É nunca Porque o ser humano Ele corre Do que é difícil Aqui ó O seu psicológico Você tem que jogar Com o seu psicológico Você tem que pensar Em todos os benefícios Que você vai ter Você tem que focar No positivo E não no negativo Porque se você foca Na dificuldade Meu amor Você não vai emagrecer Nunca Porque o ser humano Gosta do conforto O ser humano Não gosta De sair da zona De conforto Né Isso é nosso Não tô falando Só pra você Tá na tona Tô falando Pra todas nós Enquanto a gente Fica preso No difícil Que é difícil Que é difícil Vou deixar pra amanhã Vou deixar pra segunda Vou deixar pra ano que vem Você nunca faz E você vai continuar Do jeito que você tá Porque pra você Ter resultados Que você nunca teve Você tem que fazer Coisas Que você nunca fez Como diz Albert Einstein Pra você ter resultados Que você nunca teve Você tem que fazer Coisas que você nunca fez Então fazer uma dieta Certinha Acompanhada Pá Isso vai te gerar Um resultado Isso vai te gerar O seu objetivo E aí lá na frente Você vai ver Que tudo que você fez Valeu a pena E ainda você vai falar Nossa Eu faria tudo de novo Porque o bem-estar Que eu tô sentindo agora Nada paga Nem tem preço no mundo Que paga O meu bem-estar Físico e mental Eu me olhar no espelho E me sentir feliz Me sentir realizada Em poder colocar Qualquer roupa E poder sair Assim Livre Emagrecimento Gente É você conquistar A liberdade Sabe Você conquistar Sua liberdade Mesmo De você poder Escolher as suas roupas De você poder Sair Se arrumar De você querer Se cuidar mais Então vale muito a pena Olha o tanto de coisa Que eu te falei Tá vendo O quanto que vale a pena O quanto que vale a pena Você às vezes Você fazer Essa escolha De seguir Esse caminho De uma alimentação Equilibrada E ver Que existe Muita coisa Boa Por trás disso Tá E o melhor O melhor Por trás disso tudo É você É a sua saúde E o seu bem-estar Você é maravilhosa Manda te seguir Que bom Graça Muito feliz Obrigada pelo carinho Muito obrigada mesmo O que engorda É a quantidade Que você come Se você comer um boi Você vai ficar cheio Mas se você comer uma De arroz Você vai ficar cheio E é a quantidade Que a pessoa tem que comer Exatamente Top de linha Land É isso aí Esse é o caminho Esse é o caminho Certíssima Obrigada Eliette Muito obrigada Pelo carinho A Eliette falou Quando você vê os resultados Você nem lembra De comer tanto É isso Porque você passa A ter prioridades Diferentes Fazer dieta É difícil É pra quem quer Porque é muito difícil Você não emagrece Da noite pro dia Engordar Por engordar É só Gente É isso A gente não engorda Da noite pro dia E não emagrece Da noite pro dia Não é mesmo As vezes a gente As vezes a gente quer emagrecer Com uma semana Né Você consegue emagrecer Com uma semana Consegue Mas você não consegue Atingir O resultado E o objetivo Que você quer É mais ou menos Por aí Então você precisa Ter paciência Você precisa Ter constância Você precisa entender Que você tá fazendo Aquilo ali Como estilo de vida Né E não algo passageiro Gengibre Eu gosto do gengibre O gengibre é um alimento Que é termogênico Ele ajuda Né Nessa questão Da redução corporal Mas eu sempre digo Né Tudo que ajuda É Eles ficam ali só Como ajudantes mesmo Ajuda Ajuda Mas não é o principal Né Mas eu gosto do gengibre sim Só que tem que ter Algumas pessoas Tem que ter cuidado Né Nem todo mundo Pode tomar Tá bom Quem tem pressão alta Por exemplo Não é legal Beleza Gatonas Gente Muito obrigado Pela companhia De vocês Tá Eu espero Que vocês tenham gostado Dessa live Beijos Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau